A gente vai ter que vencer. Jamie Time foi uma conotação inventada pra sacanear o Jamie, tá ligado, velho? É pra sacanear o Jamie. Do tipo assim, porra, de novo, Jamie Time era pra ser um negócio pra ele se envergonhar, tá ligado, velho? Porra, de novo esse cara vai guardar? De novo ele tá sacaneando? Esse cara ele acha que ele é o Exterminador do Futuro? Que porra é essa, tá ligado? E de repente, tudo que ele faz é o contrário. E ele faz o quê? O nome do canal dele, Jamie Time. Vou ver o zap. Que nós vamos usar na plena e vamos mostrar pra vocês todas as красotas Rio de Janeiro. Esse aqui é o número, superestandarte, eu amo o Hayat, pessoal. Ah, ó. Aqui. Eu não sabia, é um quarto superestandarte. Caramba, superestandarte. Ô, Jamie, peraí, que agora a gente vai analisar também. Deixa eu ver. O que você diz? Caralho, que bagunça, hein, Jamie? Porra, tá aí, né? Que, que, porra. Eu taco na balcônico, выходite. Tacote, por telefone, para falar, se adite, e se dá, tchotinca. Ah. E o taco, de anachala, dá, ó, desatraltica. Botaram eles com vista pra lagoa, né? E o nome disso aqui é lagoa? Como é que chama isso daqui, que é do Rio de Janeiro? Porque tem, na barra ali, de um lado é praia, do outro é lagoa. Eu tava conversando com o Lete Pereira. É rio? É rio? É mar? É água? É Rodrigo de Freitas? É uma piscina? Cara, eu vou falar pra vocês. Tava conversando com o Lete Pereira, e aí gosto é gosto. O que vocês acham mais bonito? Uma vista pra um rio, assim, uma lagoa, ou a vista pro mar, tá ligado, velho? Porque, porra, é bonito pra caramba essa vista aqui, velho. Eu acho que a maioria vai de mar, né? Vai de mar. Mas, ô, essa vista, ela é bonita também, né? Essa vista, ela é bonita. Essa vista que tem... Pô, se não tivesse esses prédios aqui, com todo respeito, e fosse uma vista aqui, pô, ia parecer o Pantanal, né, velho? Pô, você tá lá no Pantanal, ó. Ó, não é bonito, ó? Ah, não é boi, deixa eu ver... Não é boi, deixa eu ver... ...deesmaeu quando viu que? O Fêime desmaeu quando viu as vistas de um táxi. Eu só perdi a consciência no taxi e disse que é o melhor lugar em sua vida. Para o primeiro, agora eu vou mostrar o que eu vejo em frente. Cada dia eu me despertarei, vejo no balcão e vejo isso. Só o começo, pessoal. Para esses caras, isso será o top 3 países que eu vejo em sua vida. Caralho, o Norberto? Porra, hein, Norberto? Caramba, o Norberto é Hype Beast? Como é que chama? É Gucci, é Hugo Boss, é... Porra, Norberto, velho. Dripado, né? Eu não imaginava isso do Norberto, velho. Surpreendi, né? Vocês estão surpreendidos com o Norberto? Eu achava que o Norberto é... Porra, G.Norberto, né? Caramba. Top 1. Top 1 para o Davido. Top 1 para o Davido. Mas, depois, nós pegamos um pequeno vídeo no balcão. É o mesmo jeito, mas, de outra maneira, Rio. Porque, todo mundo é muito legal. E isso já não é fake, como o pessoal do passado. Esse é o Petyo. Você pode me mostrar a minha mãe. Você pode me mostrar o meu computador. Obrigado. Pô, momento aqui, né, velho? Momento duro com nós mesmos. Mas, assim, é um momento de reflexão para vocês verem como a imagem do país, né? Do Brasil, do Rio de Janeiro, internacionalmente, ela é sussa, velho. Porque, assim, o Norberto, se você é o Norberto, você é o Norberto, você vai pela primeira vez para o Rio de Janeiro. Tá ligado, velho? Tu fica com o seu iPhone, com a sua gobos, com a sua Gucci, moscando num ponto turístico, velho. Por que, velho? Não é? Porra, cara. Caramba, velho. Moscando, moscando. Ele tá ali, tipo, mano, moscando total. O ponto turístico é sussa. Cara... Eles estão com segurança. Mas, mesmo assim, velho. Mesmo assim, velho. Pô, tipo, é legal isso daí. Booster? Ah, nunca, que... Um novo pricôs que te viu. Drede, meu. Yo! No, é realmente a tema. É o próximo level. David, você também não quer Drede. Ele não quer Drede. Ele não quer Drede. Ele não quer Drede. Então, ele já é o rapper. Drede, obrigado. Barbershop. Tudo bem. Tudo bem. Não quer Drede. Não quer Drede. Não quer Drede. Não quer Drede. Ela é forte. É forte. É forte. É a minha maçã. É 10-10. Lembrem, pessoal. Eu sempre te mostro e falo que é a melhoria na мире. Ah, Fanta Uva 10, 10, né? Pensei que eles iam tomar um guaranazinho, velho. Essa fanta roxa e uva, velho. É 10-10, velho? É 10-10 na fanta uva, velho? Pô, você sabe muito, né, velho? Sabe muito. Não, olha ela, pацana. Rio de Janeiro. Lama do Brasil. Yo, guys. Here we go again. Второй раз da жизнь здесь. I'll fix the old videos, as I said. I'll tell you about it, 4 years ago. So, I came to this place, guys, as you all asked me. But I did it, but the thing is for you. It's not worth it. It's better to sit at home, on the other hand. Now I'll go to Baltic. I'll show you, yeah, that I'm not f***ing. I don't know. 5, it's not visible, it's not visible. Fotos won't get so beautiful, because I'm a f***. Rest and Peace X. Caramba, o que 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 tá rolando? E aqui é a realidade, né, velho? E aqui é a realidade. A vida é dura, né, no ponto turístico, né? É dura, velho. É o que você vê. Você tem isso, não tem? Tem um meme assim, não tem? Que é tipo, o que você vê no Instagram e o que você vê na realidade, né? É isso que você vê no Instagram e o que você vê no Instagram. Aqui vai estar no Outsiders The Dream, né, velho? Que é isso que você vê no Instagram. Rio de Janeiro, NAAAAAA É quem é o nosso Instagram? Fotografia isso também para os seus amigos É verdade, não é real, isso não é opressivo Ficou com a minha selfie, eu sou youtuber agora Essa é a parte de mim Eu não vejo nada 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 Essa foto aqui Esses caras não vão separar Esses caras não vão Eu acho que nem que eles tenham mais um ano De vários resultados que não sejam tão esperados Esses caras não vão se separar Não, vocês vão falar de Zico Vocês vão, mano, a gente está vivendo o sonho Exatamente Esses seis Não é nem os cinco Estes seis estão Absolutamente no mesmo carro Naquela nossa No papo de carro Eles estão no mesmo carro Não é o original Não é o original O 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 I O Cara, tem girafa no zoológico? Tem girafa no zoológico do Brasil, do Rio? Tem? Eu não sei, girafa não é muito aqui da América do Sul, né? Tem? Eu não sei se tem, velho. Não, tem cachorro. Não, cara, eu não sei, velho. Tem? Trouxe sério de navio? Cara, no de São Paulo tem umas girafas, né? Tá bom. 1000 рублей за лучшее место в мире? Isso é muito? Isso é muito. Como vão reagir na teia, e como você vai reagir na teia? Mas agora eu só vou, eu não vejo. Quem é aqui? Cabanas, né? Ah, ele... Não sei se! Isso é como são os cabanas. Capibara? Não sei. Oh, é isso aí. É isso aí. Parece que é maristela com capibara. Estreus? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui tem várias coisas. Isso é um problema muito difícil, com esses esses que não são conhecidos com os ciberapartimentos. Então, não sei, eu acho que eu vou pensar em 5 vezes sobre como colocar esse vídeo. Eu quero uma espécie de espécie de espécie. Uma espécie de espécie de espécie de espécie. Um espécie de espécie de espécie de espécie. Caraca. O que é isso? O Jame quer. O Jame quer. Taradão no macaco, cara. O F velho Vamp, né? Cara, esse zoológico é legal do Rio de Janeiro? Eu não lembro de ter ido, velho. Eu não vi muita coisa, o que o Jame tá mostrando. Tá parecendo um pouco magro esse zoológico aqui. É bom? É legal? É legal? É foda? O zoológico é muito pequeno, mas o zoológico né? tudo-таки, deve ser muito grande. Tem uma pequena gulzinha? É... 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 Ele só respira e fica com medo. Ele sabe que agora vai se morrer novamente... E dão o мясo no final. É... 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 Não sou eu que vou digitar as regras, né? Mas assim... Eu gosto até de zoológico, mas agora olhando assim... É meio pá, né, velho? O senhor está magro e triste, velho? É meio pá, não é, velho? Tá meio... Porra, velho... Tá meio... Tá meio depressivo esse rolê, não tá? Eu não sei... Hoje... Eu acho assim... Existe uma beleza no zoológico... Que é a beleza das crianças, tá ligado? Eu acho que é legal as crianças quando vão... Se você olhar a criança no zoológico... Ela fica doidona, tá ligado? Porque ela vê o urso... Ela vê o tigre... Ela vê o rolê... Tipo assim... Ela vê um outro... Ela vê um outro mundo, né? Mais a gente... Quanto mais velho a gente vai ficando... Eu acho que mais a gente percebe, velho... Que tá errado esse rolê, tá ligado? Não tem isso? Tipo assim... Eu acho que quanto mais velho você vai ficando... Mais você começa a perceber, tá ligado? Aqui, ó... Você começa a perceber... Que aqui, velho... Esse urso... Magrérrimo... Passando de um lado e pro outro... A criança tá gritando... Olha o urso... Olha o urso... Olha o urso... Ela quer abraçar o Zé Colmeia... Mas a gente olhando isso com uma certa idade... Você já vai olhando e falando... Mano... Isso aqui tá muito errado, velho... Mas... É o que é, velho... É o que é... Olha lá... O urso tá papá... Caralho, velho... Não, nos ativou sem energia... Olha lá... Olha lá... E aí o Tim ainda falou... P***... Pelo menos esse urso ainda tem uma energia... Olha lá... Olha lá... E aí o outro falou... P***... Ele viu você e sentiu o seu cheiro... É duro, velho... É... Olha lá... Essa não é isso pra dizer... Ele também viveu no último ano na Bootcamp... E olha lá... E olha lá... E olha... Que interessante... Olha lá, os animais tá tudo pá, mano. Olha lá. Olha lá. Voou, cara. Toma. Porra. Tá vendo? Porra, a gente é perigoso, cara. A gente é perigoso. Então, quais bichos... Ó, na moralzinha, tipo assim, o bicho preguiça, ele tá suave. Eu já fui num... A última vez que eu fui no zoológico, foi na Twitch.com, que eles me levaram no zoológico de San Diego. E lá tinha um bicho, que era um bicho muito diferente, um koala. Tipo, mano, o koala, o koala, ele tava muito suave no zoológico, velho. O koala, ele tava de boa, saca? O elefante, o elefante, será que ele fica pá no zoológico? O macaco, ele fica irritado, velho. O macaco, o lugar de macaco não é no zoológico. Será? Tipo assim, será que existe uma lista de animal? Uma capivara. Será que a capivara não fica suave no zoológico? Um pato. Saca, eu acho que deve existir uma... Eu não sei também, porque aí é meio que a gente decidir, né? Que bicho que tem que ficar preso, que pode, que bicho que não pode. Mas, tipo assim, eu acho que... É porque não dá pra ter uma entrevista com o animal, né? De chegar, por exemplo, você olha pra esse elefante e você pergunta pro elefante, tu tá suave nesse zoológico, sendo alimentado, sendo cuidado, tendo comida, não precisando caçar. Às vezes esse elefante, ele falava, mano, eu tô suave aqui. Agora aquele urso, aquele urso não precisa nem perguntar, velho. Se você chegar pra aquele urso e perguntar, porra, tá suave aqui? Se tá suave, ele vai ficar maluco, velho. Eu não sei o meu organismo, 30 graus, e tipo, já está frio. E eu vou ficar com a gente, e eu vou ficar com a gente, e eu vou ficar com o campeonato não em necessidade. Mas eu vivi na sul, onde 30 graus foi normal. E eu não entendo, eu estou muito feliz por isso, por que eu vivi na sul, se depois meu organismo, ele vai ficar com essa temperatura e super estressando, Eu já já senti, como os meus olhos estão ficando, não é tão forte como Valencia e, em geral, eu estou aqui. Mas eu falo, 1 hora. No sol, tudo o resto, tudo o resto, tudo super no dia, super no dia, super, tudo bem, sempre foi proxadinho. Chau, o organismo, ele é um tipo de chão, um tipo de chão, um tipo de chão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora nós saímos para o taxi e vamos para a Capacabana e para o atalho. Nós ainda não vamos ir, porque nós nos acreditamos que o sol é átomo e aterno, mas não precisamos de risco. Só nos acreditamos e vamos para a Capacabana. Talvez a Capacabana também vou te mostrar. Eu pedi uma pizza em português, mas eu vou mostrar, claro. No entanto, um ótimo dia. E é bom que ele ainda não terminou. Só por meio do dia nós estamos indo. Cara, falando em pizza, teve um dia lá no Rio de Janeiro, não lembro o nome, tá? Mas a Leti Pereira, ela quis comer pizza. E aí eu falei, beleza, vamos comer pizza. E pedi uma pizza. E a Leti Pereira pediu a indicação, a indicação. Ah, pô, qual a melhor para pessoas do Rio de Janeiro, né? Ah, pô, qual pizza que é a melhor da barra, tal, não sei o quê. Pediu a pizza. Mano, eu juro para vocês, eu nunca mais discuto pizza com ninguém que não é de São Paulo, tá ligado? Ou pelo menos com ninguém que é da Itália. Eu não quero falar que eu sei de tudo. Mas eu pedi a pizza de calabresa. Porque eu gosto de uma pizza de calabresa. E eu não vou discutir se a pizza de calabresa tem que ter queijo ou não, porque a gente já passou dessa fase. Veio a pizza calabresa com catupiry. Mano, a pizza não tinha molho de tomate, tá ligado, velho? Não tinha molho de tomate. E qualquer cara que sabe o básico da pizza, sabe que, velho, a pizza ela é basicamente o molho de tomate, tá ligado, velho? E aí a gente foi para uma... Eu nem discuti, tá ligado? Eu nem discuti. Mas hoje, aparentemente, uma das melhores pizzarias do Rio de Janeiro, de sei lá de que lugar do país, tipo assim, banalizaram você comer uma pizza e não ter o molho de tomate, velho. Tipo, eu acho que é muito mais crime a pizza não ter molho de tomate do que não ter queijo, tá ligado, velho? Quando você vai comer uma pizza na Itália ou uma pizza numa boa pizzaria, o segredo, a coisa que os caras olham e falam assim, porra, velho, a coisa gostosa... Por que uma pizza não necessariamente precisa ter queijo? Porque a coisa gostosa da pizza é o molho de tomate. Vai ter gente que vai falar assim, ah, pô, sem queijo é muito mais crime. Eu não tenho como discutir com você, tá ligado, velho? O dia que você for e comer numa pizzaria, e tem umas pizzarias aqui de São Paulo, que eles fazem uma entrada que é a massinha da pizza fininha e molho de tomate. Cara, a entrada da pizzaria de São Paulo é melhor do que a pizza do Rio de Janeiro. E eu não vou discutir mais sobre isso. Não vou discutir mais sobre isso. Um outro detalhe, um outro detalhe. Cara, se você pega a pizza e você não consegue segurar a pizza porque tanto recheio e tanta coisa na pizza que a pizza cai, não é uma boa pizza, velho. A pizza, pizza mesmo, ela é uma pizza que se você pega a fatia da pizza, você tem que conseguir comer a fatia da pizza, tá ligado, velho? Você tem que conseguir comer a porra de uma fatia da pizza com a mão, saca? É o básico de uma pizza. Eu, a gente tava no quarto do hotel e não tinha garfo e faca. E eu não consegui comer a porra da pizza, tá ligado, velho? É coisa, é pra ficar maluco. Vocês vão falar, mutei. Ah, Gal, você tá maluco. Você não sei o quê. Você come como? Tu enfia a cara dentro da pizza e come, bicho? Que que você faz? Que que você faz? Você pega essas pizzas que vem, porra, não vem molho de tomate, os cara enfiam um monte de calabresa, um monte de catupiry e você faz o quê com essa pizza, velho? A massa é mole, você faz o quê? Você enfia e come que nem um cachorro come uma ração. É duro. É duro. É duro. Áudia. É o mesmo porra. Áudia. É prazer é tudo bem, e agora passamos aylinha, te faz em nossa casa. É o mesmo acho, talvez seja o utilities legal, mas privamos para escrever gallo. Ah... Ah, quem meetings ela pra fazer. Cesar, a loja. P vêenga, as partes. Pbah NFL. Pizza, po RAMすごい. As novas... Tudo bem. Ừ. Uh. Pボ Droga. I ter não será. É um. A suspected. E aí, senhores? Eu tô dentro, eu tô dentro. Eu não sou maluco, tá ligado? Você vai falar assim, pô, Gal, você não comeria essa pizza? Cara, tirando o fato de ter o pimentão verde, eu não sei do que é essa pizza, tá ligado? Ela tá bonita, mas tipo assim, cara, tem uma portuguesa com pimentão? Porra, a pizza portuguesa vai pimentão? Não vai pimentão, cara. Não, porra. Porra, peraí, velho. Receita pizza portuguesa. Deixa eu ver. Vai pimentão? Vai? Vê o pimentão? Mano, deixa eu ver. Eu acho que vai, né? Eu não sou muito fã da pizza portuguesa. Mas a pizza portuguesa vem muita coisa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, 150 gramas de queijo mussarela, 50 gramas de presunto, um tomate em rodelas, um ovo cozido, uma cebola picada, molho de tomate e azeitonas para decorar. Ó, não tô nem... Peraí. Aqui, ó. Ó, ó. Primeiro site. Você vai falar que eu tô controlando, velho. Aí, ó. Primeiro site, ó. Pizza portuguesa. Tem até um cara lá que sabe fazer tudo de tudo, tá ligado? Aí, ó. Aí. Ó. Farinha de trigo, fermento em pó, água. Não, é minha site. Essa é a magra? Essa é a magra? Essa é a pizza caseira? Mas tudo bem, tudo bem. Mas vamos continuar, velho. Que assunto é pizza. E assunto... Pizza é polêmico, velho. Pizza é polêmico. Mas tá vendo que não tem o molho de tomate? Olha lá. Ficou pá com a cebola, velho. Ficou pá com a cebola. Ficou pá com a cebola. Não, ele falou. Ele falou que não tava escrito que vinha com cebola e que ele não é tão burro, tá ligado? Velho, ele não é tão burro. Aqui, ó. A imagens de como é no Rio de Janeiro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito tipos de camisa do Flamengo, que é a seleção. E uma camisa do Brasil, do time Brasil, né, velho? Caralho. Os caras vendem sete tipos diferentes de uniforme do Flamengo. E tem uma do time do Brasil no ano de Copa. E uma do Japão também, né? No mesmo rolê. No mesmo rolê. Tipo assim, você pode escolher entre... Tem duas ali, né? Entre duas do Brasil, uma do Japão ou sete do Flamengo. Ó lá, tá com a roupa do One Piece, né? Vai sair o filme do One Piece, né? Pô, a camisa do Norberto é drip também? Cara, ó, esses três malucos. Isso aqui tá bom demais. Esses três malucos. Andando, andando. Com essa suavidade. Em Copacabana. Com uma lata de fantaúva 1010. Chapeuzinho da Hugo Boss. Bolsa da Gucci. Cara, porra, velho. Se falar que o Rio de Janeiro e o Brasil não é o lugar mais seguro do planeta, velho. Porra, uma pessoa em Beverly Hills. Ela tá com certeza mais em choque do que esses três estão em Copacabana, cara. Porra, não fala... Eu não é. Eu não é. Eu já vi gente mais em choque na Disney do que esses três caras em Copacabana, velho. Porra, tem que respeitar demais, não tem? Porra. Ó lá, ó. Porra, tem que respeitar demais, velho. Ó lá. Ó lá. Passada de atleta ainda, ó. Porra. Nazmão é legal. Copacabana, Rio de Janeiro, Brasília. Mas na verdade, é um péssimo, é um destróiço. Não dá, mas e pessoas não é um destróiço, não é um destróiço. Ai, falando que a área da praia é a área de construção, velho. Tá aí, velho. Tá aí a denúncia do Jame, hein. Pode ser só que é um outro matérico, uma outra cultura, uma maia, ou só que é um outro homem. É um outro. De quem? De casaco. De casaco, é próprio. É para citar para os filhos. É. É um outro. 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 Nossa, era o dia do jogo do... Por isso que tava vendendo tanta camisa do Flamengo, velho. Era um dia do jogo do Flamengo. Cara, eu preciso contar um negócio também, velho. A gente foi... A gente foi assistir a final... A gente tava transmitindo a Fórmula 1 e a gente foi assistir a final da Libertadores. Era não sei o que. Acho que era Toca da Traíra. Que, pô, o negócio... Melhor peixe do Rio de Janeiro. Mas o Felipinho 1 tava comendo lá. Ele falou, o bom daqui é a carne. Eu falei, carne de peixe? Não. Carne, carne de vaca. Eu falei, ué. Fiquei confuso. Não comi no lugar. Mas a gente foi assistir. E tinha muito framenguista, tá ligado, velho? Tinha bastante framenguista. Tinha bastante gente. E o Apocão tava lá, na mesa com a gente. Aí tava o Laukis. Aí tava o pessoal. E, porra, mano. Tava 1 a 0 já pro Flamengo. Jogador expulso do time do Atlético. E, velho, tinha várias mesas com vários framenguistas. Igual esse daqui, ó. Grandão. Tipo, uns caras grandão. Uns caras encorpados. Pá, não sei o que e tal. E, velho, a cada tentativa do Atlético, o Apocão, ele ficava... Caramba, vai sair esse gol. E eu fiquei olhando. E aí, porra, eu falei, e aí, Apocão? Aí ele virou, e aí, o que, Gal? Nós não tamo no estádio, porra. Nós tamo num restaurante. Eu torço pra quem eu quero. Eu falei, caralho, velho. Olha aí, olha aí. O bagulho vai ficar louco. Eu, eu, o Laukis tá aí. O Laukis tá no chat. Eu só ficava pensando assim, not my friend, velho. Se o bagulho... Porra, eu não vou apanhar pelo Flamengo. E eu não vou apanhar pelo Atlético, não, velho. Se o bagulho ficasse louco, eu ia sair agindo naturalmente, velho. Não ia entrar na briga por nenhum dos lados. Tá maluco, cara? Você tá maluco? Eu ia sair... Porra, tá maluco, velho. Olha lá. Olha lá. Mal sabe ele que nesse mesmo bar passou a final do Major e o pessoal tava assistindo tão hypado ele ser campeão do Major quanto esse jogo do Flamengo aí, Atlético da Libertadores. Foi ou não foi? Quem tava lá em Copacabana sabe o que eu tô falando. Mal sabe ele. Fuh. Nós deixamos o bagulho, com a minha batalha aqui na Petriche. Agora nós vamos para o Tc, comemos também algumas coisas para os nossos inimigos. Nós estamos na filmagem do Bootcamp em Pítere, no Rio de Janeiro, em vlog. Pode ter trussas e nós comemos, Mike? Trussas, talvez. Trussas, né? Caralho, nem fudendo que ele foi, tipo, na 25 de março do Rio de Janeiro. Como é que é? No Rio de Janeiro, onde é que tem? Ele foi aonde? Na Galeria Pagé? Ver equipamento pro time dele? Ele foi no Saara? Onde que ele foi, velho? Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Porra. Caralho. Tá aí, né, velho? Tá aí. Tá aí o segredo, velho. Tá aí o segredo. Uruguaiana... E o Michael Belo. E o Michael Belo? 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 Mal sabia ele, né? Esse conjunto, eu não sei o nome desse conjunto, mas as primeiras vezes, é ali perto do Fluminense, não é? Botafogo, eu não sei, é algum lugar que tem nome de time, que tem esses prédios em cima dessa Rio Sul, é Botafogo, não é? Eu não sei o que é, mas eu sabia que tinha um nome de time. Esse lugar, no Rio de Janeiro, que tem vários prédios em cima de umas pedras, de umas montanhas, toda vez que você vê ele, é impressionante isso daqui, velho. Olá, Zab. Olá, mano. Batman. É o Kerrigan, porra. Olha lá, é o Kerrigan. Olha lá. Olha lá. Isso é fotogrão, velho. Muito velho. Então, olha onde ele está rodando. Eu não sei o que é, mas eu não sei o que ele está rodando. Rio de Janeiro, um grande райão, perto do conhecido péssimo. Temos que ver no play-off na escena. Sim? Sim, velho. Não tem outros. Sim, Sam? O que você disse? Temos que ver no escena. Ela está com problema. Deixa eu aproveitar e arrumar ela rapidinho. E é essa câmera que ele devolveu para o Jamie, né, velho? Está aí, né, velho? Está aí. Ele foi lá e o cara falou, porra, deixa eu arrumar aqui um negócio e já te devolvo. Foi nesse momento que acabou o vlog, né? Não tem play-off. Olá, olá. Olá, olá. Está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. O que, galera, é o включение. O que, galera, é o включение. O que, nós passamos a Legend Estadio, top 16 major. O que, agora, nós compartilhamos com nossos sentimentos e впечатления. O que foi contra Maus of Inferno? Nós já eles ganhamos, Jurek. Eles jogaram normal, mas nós conseguimos eles, na verdade. Na verdade, eles não se acertaram. O que foi a chance de fazer péssimo e um bom счete. Nós, вроде, seis взяли, mas sem pisca é difícil, mas sem pisca é difícil, mesmo que nós e quatro принимamos. O primeiro baio foi só para o救ar, mas não foi um pouco mais. IHC nos motivou. Nós isso dava muito опыт, eu acho, overpass. Ou seja, por causa disso, que eles deixaram overpass, nós passamos por todos os outros. Nós, por causa disso, muito louco começamos a jogar. Qualquer vez focuss foi dique. Depois, nós pegamos um grande round. 2x5, Pétia, professor, escrochou. Da. Next Vitality, o nosso. Nós não decidimos aprovar o overpass. Da. E... Mano, ele pegou um vlog de 16 minutos e usou, basicamente, 15 minutos para mostrar tudo que é coisa que a gente quer ver e coisas do Rio de Janeiro. E ele gastou um minuto e meio final para juntar tudo o que aconteceu no stage do Major, né, velho? God, né? God. Isso é, tipo assim, velho. Mestre isso, né? Ele virou... E, tipo assim, e depois que ele acabou o vídeo, tá ligado? Do, tipo assim, agora que você viu tudo que você queria ver e o vídeo acabou, agora a gente vai falar um minuto sobre o que aconteceu no Challenger Stage inteiro, tá ligado? E de forma resumida. Caramba, velho. Porra. Olha lá. Vitaille te absoçali e ostaça... Na, tig, da. Nós começamos com overpassa 15-0. Все надеялись na 16-0. Mas, no, é não, não é esportivo. Porém, é, é. E, sabe? 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 Tem que deixar o like, né, velho? Tem que deixar o like nesse vídeo aqui, velho. Olha... Ola... Caramba, Jayme! Que... Que coisa... Que coisa legal, né? É...